O Alessandro me chamou para conversar, falou, Júnior, a partir de agora a gente não vai mais utilizar, a gente tem interesse em fazer a rescisão de contrato. Ah, ele falou isso? Isso. Aí eu falei, tudo bem, entendo o lado de vocês, eu quero dizer que tudo que aconteceu aqui eu fiz meu máximo até agora, vocês não querem contar comigo, eu estou de consciência limpa, vamos lá. Eu também não tenho interesse em ficar aqui no clube treinando até o fim do meu contrato, eu sou um cara que gosta de dar resultado, de fazer, se eu não vou jogar aqui, vou procurar um espaço em outro lugar. Tudo bem, então vamos chegar em um acordo. E aí tudo bem. Vocês querem rescindir meu contrato, vocês estão me comunicando oficialmente que não querem continuar comigo e que vão rescindir meu contrato. E eu estou, tudo bem, vamos lá. É, vamos lá. Aí eu falei, me passa. Formaliza isso? É, me formaliza tudo que vocês têm para me pagar, que eu tenho direito. Tinha alguns atrasos, né? Doze, doze salários atrasados, doze salários atrasados e todas as parcelas de fundo de garantia. Então um ano sem te pagar. Um ano sem pagar. Pagava a parte da CLT e todas as outras partes, que dava mais que metade do contrato, eu estava sem receber. E eu nunca liguei para isso, porque o meu foco estava em me performar, estava em me jogar. Então eu nunca me liguei para isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.